Conforme nós prometemos, a gente fala agora sobre aquela visita de Javier Milley, o presidente da Argentina, ao Brasil. É porque a Embaixada da Argentina comunicou o Itamaraty, na nossa chancelaria, sobre a vinda do presidente Javier Milley ao Brasil, mesmo que não haja encontro entre Milley e Lula. O comunicado foi feito hoje. A apuração é da nossa analista Jussara Soares. Jussara, o que a equipe de Milley pediu ao governo brasileiro? Olha, Débora, a Embaixada da Argentina comunicou essa visita do presidente da Argentina, Javier Milley, ao Brasil no final de semana. Se trata de uma viagem que não é oficial, é uma agenda privada, porque Milley vem ao Brasil para participar daquele fórum conservador que acontece lá em Balneário Camboriú. E nessa agenda, ele terá o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Um contexto importante. É a primeira visita de Milley, depois de eleito presidente da Argentina, aqui ao Brasil. E não tem nenhuma previsão de contato com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem ele vem trocando farpas publicamente. Nas vésperas da eleição, ele tem, inclusive, intensificado esses ataques ao presidente Lula. Pois bem, nesse pedido da Embaixada Argentina ao Itamaraty, as autoridades argentinas pedem ali facilidade na migração e também à doaneira, tanto para Milley quanto para a sua equipe. Antes desse comunicado oficial da Argentina ao Itamaraty, as autoridades da Argentina também avisaram a Força Aérea Brasileira comunicando o uso do espaço aéreo brasileiro com o avião presidencial de Milley. A previsão é ele desembarcar aqui no Brasil, em Florianópolis, por volta das 10h30 no sábado e ele retornar à Argentina já na noite de domingo, após fazer essa participação nesse fórum conservador. Bem, é uma viagem que ela é cercada de expectativa, porque embora não tenha uma agenda, não seja uma agenda oficial de chefe de Estado, ela pode ter muitos desdobramentos diplomáticos. Afinal de contas, o Itamaraty e os integrantes do Palácio do Planalto estão olhando ali com muita cautela toda essa movimentação. Primeiro assim, o governo brasileiro não vai criar nenhum entrave. Todos os pedidos que estão sendo feitos pela Embaixada Argentina para essa visita de Milley serão atendidos. Isso não tem nenhuma questão, está tudo certo. Milley pode entrar, usar o espaço aéreo brasileiro, vai ter todas as facilidades que foram pedidas a ele, mas tudo vão ficar de olho, os integrantes do governo Lula vão ficar de olho no que Milley falará lá nesse fórum conservador. Afinal de contas, dependendo do que ele disser, no contexto em que for dito, pode ter ali alguma consequência diplomática. Bem, quando a gente sabe que existe um estremecimento político entre... Eu estou usando estremecimento, mas minimizando, mas realmente são ataques bem claros, bem todo mundo conhece, entre Milley e Lula. A questão é que, por enquanto, a diplomacia dos dois países tem se esforçado para blindar a relação bilateral. Agora, se houver ali uma subida de tom que a diplomacia brasileira considerar que realmente passou ali muito, aí pode ter essas consequências diplomáticas que eu mencionei para vocês. Estou acompanhando bastante essa organização desse evento lá em Santa Catarina, que é organizado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, e, enfim, deve reunir ali várias lideranças da direita, inclusive aqui da América do Sul. E também parlamentares brasileiros ali da direita. É um caso em que o presidente Milley pediu apoio ao governo do estado lá de Santa Catarina também, que é governado pelo governador Jorginho Melo, que é do PL, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também vai oferecer ali a polícia militar de Santa Catarina, também vai oferecer ali um aparato para essa visita de Milley. O Jussara, deixa rapidinho, Débora, só um complemento aqui com a Jussara, porque a gente sabe que, enfim, além das conexões Brasil-Argentina, especialmente o estado de Santa Catarina, tem uma conexão muito forte com a Argentina, não só por motivos turísticos, mas também econômicos. A gente tem alguma informação, e não é te colocar em saia justa não, mas se esta, imagino eu, que a vinda de Javier Milley ao Brasil naturalmente gerou mais atenção dos apoiadores, dos conservadores brasileiros, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro para esse evento. Mas é sabido se, por exemplo, também argentinos, no público em geral, aumentaram o seu interesse para estar presente vendo o seu presidente no território brasileiro, fazendo a sua participação nesse evento, Jussara? Olha, Yuri, eu não tenho essa informação específica de argentinos com interesse de vir ao Brasil, por exemplo, para acompanhar esse fórum conservador. Mas que desde o anúncio, com a confirmação da Casa Rosada de que Milley viria a esse evento, houve sim uma corrida para marcar presença nessa conferência que vai ocorrer lá em Balneário Camboriú. Especificamente, se os argentinos vão estar aqui presentes, não tem esse detalhe. Mas há muito interesse já da imprensa argentina. Eu estava conversando com alguns organizadores ali, inclusive com colegas da Argentina também, que já têm buscado informações para acompanhar ali as declarações de Milley. Não apenas, porque ele é o presidente da Argentina, mas pelas consequências que eu estava comentando aqui, que pode acontecer. A gente lembra também, Yuri, que ao confirmar a presença dele no fórum conservador, que vai ocorrer lá em Balneário Camboriú, no mesmo dia ele confirmou, a Casa Rosada confirmou que Milley não vai comparecer à reunião de líderes do Mercosul, que acontece na segunda-feira, em Assunção, no Paraguai. A justificativa na ocasião, Yuri, era que a agenda dele estava cheia. Mas, para vir nesse fórum conservador, encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a agenda estava com espaço. Então, isso é o que está colocado. A gente lembra, é importante a gente dizer, que quando Milley foi eleito no final do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido ali com bastante pompas, né? E, importante, a sensação que se tem quando acompanhando bastante os bastidores entre Milley e Bolsonaro, essa relação e esse estremecimento que tem com o governo Lula, a gente observa que tem ali quase que uma diplomacia paralela, que Eduardo Bolsonaro, que acaba sendo ali o organizador desse evento conservador, que mantém esse contato bastante próximo com Milley, e como com outras lideranças de direita pelo mundo, Yuri. Enquanto isso, né, Jussara, o governo brasileiro, pelo menos a diplomacia do governo brasileiro, garante que as relações econômicas e diplomáticas, num nível mais baixo, pelo menos, sem ser entre os presidentes, continua normal, que a Argentina é um parceiro econômico fundamental para o Brasil e vice-versa. Então, é como você disse, né? É realmente uma diplomacia paralela.